Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Ligou pra mim na madrugada É o momento que ela fica mais safada Eu no meu plantão da bocado Nada broto essa louca Ela gosta de oboroso Envolver com criminoso É o cara do crime perfeito Ela com a raba bandida Então rossi, rossi no parafal periquita 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 Rotei gelado, tudo estou agora Vim, vim me chamando de amor Calma, calma Pra que todo esse alvoroso Toma enfocada no pescoço Piranha 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 Me liga tarde a noite louca pra foder comigo De quebra nóis suave, na cama seu inimigo Me liga tarde a noite louca pra foder comigo De quebra nóis suave, na cama seu inimigo Ross, rassando o parafal periquita Ross, rassando o parafal periquita Ross, rassando o parafal periquita Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O DJ Juan, o DJ que ela deseja